Eu vou te falar que existe uma dica infalível para que você possa ter muita prosperidade na sua vida. Você já deve ter reparado, já deve ter observado o mundo e visto que tem um número enorme de pessoas, que é o que eu chamo de Mr. M, que estão querendo desvendar os charlatões, estão querendo mostrar quem são essas pessoas por trás dos bastidores. Mas quem faz isso, na maior parte das vezes, são pessoas medíocres. São pessoas que nunca conseguiram conquistar nada na vida, nunca conseguiram realizar nenhum tipo de sonho e que no fundo elas são travadas pelo medo. E eu vou te explicar como é que você consegue superar isso e como é que você consegue principalmente superar essas pessoas. Porque a partir do momento que você consegue ver que existe um caminho além da mediocridade, a sua vida começa a tomar uma direção completamente diferente. E essas pessoas medíocres, elas ficam o tempo todo denegrindo as outras pessoas, ao invés de tomar uma atitude, de tomar um caminho de ação para poder mudar a própria vida. E aí chega um momento que vira algo patético, que é exatamente o que a gente vê muito no Brasil, mas não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Que essas pessoas medíocres, no começo, elas vão falar que você não é capaz de fazer alguma coisa porque você não tem experiência. Mas depois você vai começar a observar que essas mesmas pessoas medíocres vão começar a acusar grandes empresários, pessoas que tiveram muito resultado, e vão falar que essas pessoas também são charlatões. Ou seja, ninguém, nenhuma pessoa do planeta realmente merece ter sucesso porque sempre vai ter algum tipo de defeito. E aí eu falo isso, inclusive essa mensagem para você que está escutando, até mesmo em relação à sua própria família. Você vai ver que tem muitas pessoas que querem agradar os pais de alguma forma, e depois que você vai ficando mais velho, você vai ver que você nunca vai agradar essas pessoas. Essas pessoas nunca vão estar, realmente nunca vão ter admiração por você, elas nunca vão, sei lá, sentir orgulho por você. E eu posso te dizer, na minha jornada de empreendedor, que a única pessoa que pode ter admiração por você e orgulho por você é você mesmo. E é isso que você deve buscar. Então vamos falar agora qual que é essa dica que realmente vai fazer uma diferença enorme para a sua vida. A dica é que você não espere ter, que você seja. Ou seja, você tem que ser para você ter. E você aprende no mundo o que você precisa ter para você ser. Eu posso te dizer, com toda a minha experiência de vida, que isso é uma grande mentira. Eu vou te contar aqui duas trajetórias minhas para eu poder comprovar isso para você. A primeira trajetória. Eu peguei, em 2006, eu comecei a trabalhar com infoprodutos. E eu trabalhei com isso durante a minha vida toda. Eu trabalho com isso até hoje, com infoprodutos. E eu tinha uma grande experiência como dono de startup. E aí, em 2011, eu decidi abrir uma aceleradora de startups aqui em Brasília. Uma das primeiras do Brasil. E eu comecei a acelerar alguns projetos. E rapidamente apareceram vários Mr. M's falando Poxa, mas quem é esse cara para ensinar sobre isso? E aí você vê que se você escutar essas pessoas, A sua vida fica completamente paralisada e você não consegue fazer nada. Você nunca vai conseguir sair do lugar. E aí eu fui vendo que, primeira coisa, você tem que aprender a ignorar pessoas medíocres. Isso já é um grande passo para você fazer a diferença no mundo. Primeira coisa, ignorar essas pessoas. E aí eu vi que no momento que você se coloca numa posição de destaque na vida, Ou seja, no momento que você é, que você busca ser antes de ter, Naturalmente você passa a ter. Como assim? No momento que eu coloquei e falei, olha, eu não sou mais uma startup. Eu agora sou uma aceleradora de startup. Ou seja, eu me coloquei lá no topo. No momento que você está no topo, o mundo te abre portas. E você passa a ter acesso a um mundo completamente diferente. Você começa a ter acesso a todo mundo que está lá no topo. E você passa a ter acesso a sabedorias completamente diferentes. Porque essa posição de destaque vai abrir várias portas para você no mundo. E você vai começar a ter acesso a experiências, a sabedorias, Que vão te levar um caminho para você ter algo. E aí eu vou dar um exemplo. Você, por exemplo, você é um cara que estuda muito sobre Bitcoin. Hoje você se considera, pelo menos teoricamente, um especialista em Bitcoin. E você percebe que existe uma lacuna no mercado de fazer um canal no YouTube sobre Bitcoin. Mas todo mundo deve falar para você, olha, não faça isso, Porque você não tem um milhão de dólares investindo em Bitcoin. Então você não pode falar sobre isso. Mas isso é uma grande mentira. Você pode falar sobre isso. E no momento que você começar a falar sobre isso, Você vai ver que as portas vão se abrir. E daqui a 5 anos, 10 anos, você vai ter um milhão de reais em Bitcoin. Pelo simples fato de que você tomou uma atitude de fazer, E você viu que você precisa ser antes de ter. Essa história de ter e depois ser vai atrasar sua vida em décadas. Tem pessoas que ficam aguardando o sucesso, Aguardando o dinheiro para começar a tomar uma atitude, Para começar a ensinar, para começar, sei lá. E aí você vê que essas pessoas estão lá com 60, 70 anos. Muitas delas continuam sem ter nada, Porque nunca foram alguma coisa, Nunca se sentiram como realmente que elas são algo, Porque você é alguma coisa no momento que você nasce. Você já é algo, você já nasce com algo. Para quem acredita em espiritualidade, Ou então para quem acredita em física quântica, Razão ou emoção, tanto faz, Você sabe que você, na verdade, você é o tudo. Você é uma família divina, Não interessa o que você acredita. Mas qualquer coisa que você estude do mundo real, Ou do mundo da ficção, da ilusão, Tanto faz, Você vai ver, você vai entender, Que você já é tudo. Então você não precisa ter nada para ser alguma coisa. E aí tem essas limitações. Você vê que as pessoas ficam limitadas. O cara vai e aí ele pega, Não, primeiro eu vou pegar e vou entrar no emprego, E aí eu vou passar 10 anos nesse emprego, E aí eu vou fazer alguma coisa, Porque eu vou ter uma experiência para fazer algo. E aí se você fizer esse cálculo, Eu lembro que eu fiz esse tipo de cálculo, Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade. Eu lembro que eu falei, Poxa, mas se eu fizer isso, E eu sou má, né? Eu lembro que nessa época eu fiz um cálculo, Poxa, quanto é que eu vou ganhar de salário, E quanto é que custa, né? Para eu poder sobreviver. E aí eu fiz a conta, Pô, dá para eu guardar, sei lá, Na época eu não lembro, né? Mas vamos colocar que seria 500 reais por mês. Eu falei, caramba, Tipo, quando eu tiver 60 anos de idade, Eu não vou ser o que eu gostaria de ser. Ou seja, É uma coisa que você nunca vai chegar lá. E aí esse pessoal medíocre não consegue entender Como é que tem pessoas jovens, né? Que fazem uma diferença enorme para o mundo. Tem pessoas jovens que conquistam muitas coisas. Porque eles não esperam isso. Eles não esperam ter para ser. Eles já são. E aí você pega, por exemplo, Tem vários exemplos na história. Você tem o próprio Mark Zuckerberg. Você acha que ele fosse esperar ter uma experiência, Sei lá, com empresas e não sei o que. Você acha que algum dia ele seria dono do Facebook? Ele jamais seria dono do Facebook. E aí ele escolheu ser. Ele falou, cara, eu sou algo. E foi lá e construiu e fez. E com o tempo, aquilo que você diz que você é, Você passa a ser. Então assim, Para para pensar nisso. Será que você está sendo alguma coisa Para depois você ter? Ou será que você está esperando ter alguma coisa Para ser? E aí eu vou te contar a segunda história. Eu peguei e fui corretor de imóveis Durante um ano. E aí depois de um ano eu abri uma imobiliária. E todo mundo falou para mim, Não, Roberto. Cara, você tem que esperar 10 anos Para abrir uma imobiliária. E eu fui lá e abri a imobiliária. E aí eu peguei logo a maior franquia do mundo E trouxe aqui para Brasília. E aí, claro, né? Que todo mundo falou, Você está dando um passo muito maior do que a sua perna. Só que no momento que eu fiz isso, O mundo se abriu para mim. Tudo aquilo ali, Tudo que tinha naquele segmento, Se abriu para mim. Automaticamente. Porque eu já estava naturalmente ali no topo da pirâmide. Ou seja, eu tinha a porta aberta Para me relacionar com qualquer pessoa. Para ter acesso a qualquer tipo de sabedoria. E o mais interessante é que Quando a gente abriu aqui em Brasília, A própria marca fez uma festa gigantesca aqui em Brasília. Uma festa que custou algumas centenas de milhares de reais. Toda a mídia estava presente. Ou seja, a gente não gastou dinheiro com isso. A própria marca gastou dinheiro com isso. E aí, do dia para a noite, A gente ficou ali no topo da pirâmide, Daquele segmento aqui dentro da cidade. Não dizendo que eu tinha já aquele resultado. Mas graças a isso, Por eu já me sentir alguma coisa, Eu falei, caramba, eu já sou algo. E desde o começo eu falei, cara, Eu não vou esperar 10 anos. Eu vou fazer agora. Porque eu já sou algo. E no momento que eu falei, Que eu agi, que eu fiz, Que aconteceu, O mundo se abriu. Aconteceu. A marca fez uma festa. Ela não tinha dito para a gente o que ia fazer. Mas ela falou, cara, a gente vai fazer. Porque Brasília é uma cidade importante. Fizeram. E do dia para a noite, A gente começou a ter. Começou a acontecer. E aí, a gente abriu a empresa, Já com vários funcionários. Com dezenas de funcionários. E fizemos uma venda, assim, Muito grande. Tão grande que pagou todo investimento, assim, Em coisas de semanas da abertura da empresa. Porque eu falei, Eu sou. E automaticamente eu passei a ter algo. Então, Pare de escutar essas pessoas medíocres. E essas pessoas medíocres são tão medíocres, Mas tão medíocres, Que um dos grandes exemplos disso, Aqui no Brasil, Você vê pouquíssimas palestras, De pessoas que têm sabedoria, Por exemplo, né? Então, assim, Na verdade, Essas pessoas têm uma contradição muito grande. Se você vai para os Estados Unidos, Vai para vários outros países, Eu já fui em congressos em várias partes do mundo, É muito comum ter pessoas mais velhas palestrando. Porque elas têm muita sabedoria, né? Muita experiência para poder contar. E aqui no Brasil, né? Olha que contradição. É um país que tem essa caça às bruxas, aí, né? A caça aos charlatões. E ao mesmo tempo, Os eventos são feitos só de pessoas jovens. A maior parte dos eventos, Tem muitas pessoas jovens palestrando, etc. Né? E, ou seja, né? Mais uma vez, As pessoas estão cultuando as pessoas erradas, Né? As pessoas não estão valorizando, Também, quem tem experiência. Ou seja, é um paradoxo, né? É uma grande contradição. Então, você tem que entender que essas pessoas Não querem o seu bem. Essas pessoas não vão te ajudar. Essas pessoas sempre vão te colocar para baixo. Então, todo mundo dentro da sua família, Dentro do seu círculo social, Dentro da internet, né? Todos esses grupos aí de empreendedorismo aí do Brasil, 99% são pessoas medíocres Que vão tentar te colocar para baixo. Ou seja, vão falar para você, Cara, você precisa primeiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, Para fazer isso, isso e aquilo. E aí, você nunca vai sair do lugar. Você vai ficar paralisado. A sua vida não vai para frente. Porque você acha que você precisa ter para ser. E, na verdade, se você fosse lá e tomasse uma atitude mostrando, Nossa, eu sou o cara, eu sou foda, Você automaticamente é passar a ter alguma coisa. E quem não espera, vai lá e faz, e faz acontecer. E você vai ver, É claro que a vida é uma jornada, né? É claro que a gente tem que valorizar todas as pessoas que têm experiência e sabedoria. Mas você vai ver que existem várias pessoas jovens Que se destacam muito rápido, Porque elas, muito cedo, Elas compreendem que elas já são alguma coisa. E aí, está relacionado a autoestima, Está relacionado a uma série de fatores Que você pode aprender isso agora, Tendo 15 anos de idade, Ou você pode aprender quando tiver 60 anos de idade. E com 60 anos, provavelmente, você vai se arrepender. Vai falar, caramba, eu podia ter feito isso, né? Há muitos e muitos anos atrás. Inclusive, eu vou te contar uma história rápida também. Tem um livro, Que eu acho que é... O nome do filme é A Rede Social, Que é muito ruim o filme, inclusive, Que é a história lá do Mark Zuckerberg. Mas o nome do livro é outro. Eu li o livro, que é muito melhor que o filme, Sempre é assim. Mas, de qualquer forma, no livro, O que ele conta? Ele conta que o Mark Zuckerberg foi lá para Harvard, Para estudar. E chegando lá, Aí eu te pergunto, Será que Harvard é o lugar que tem os melhores alunos? Ou será que Harvard é o lugar, Será que, assim, Vamos fazer uma analogia rápida aqui. Deixa eu voltar, né? Vamos lá. Será que Harvard é um lugar Que tem muitas pessoas bem-sucedidas Porque tem os melhores alunos? Ou será que Harvard junta um número de pessoas Que se acham bem-sucedidas E automaticamente viram bem-sucedidas? Pensa nisso que eu estou te falando. Será que o lugar que você está Não está te deixando medíocre? E será que se não te pegasse E colocasse em outro lugar? Você naturalmente já não iria crescer. Então Harvard tem um número enorme De pessoas arrogantes Arrogantes, assim, né? No bom sentido, né? Ambiciosas Pessoas que realmente, né? Acham que vão mudar o mundo E por elas acharem isso E elas estarem em um ambiente Que elas falam Caramba, eu estou no topo do mundo Eu sou foda E aí ela acha isso E ela vira isso Então não é por acaso Que essas universidades Harvard, MIT Yale E tantas outras São universidades que saem Grandes empresários Porque o cara entra ali Já achando que ele é um grande empresário E naturalmente ele vira um grande empresário E a história do Mark Zuckerberg É exatamente essa Ele chegou lá dentro Já sabendo que ele era o cara E aí eu te pergunto Por exemplo, o Bill Gates Imagina como ele foi subestimado No colégio Imagina você ver o Bill Gates ali No final Da sua turma Se ele estudasse com você Tivesse sentado ali na sua escola Sentado na sua turma Sentasse, sei lá No primeiro lugar Com óculosão de garrafa Provavelmente, né? A maioria das pessoas Ia jogar uma bolinha de papel Na cabeça dele Ia jogar um giz na cara dele Não é verdade? Quantas pessoas subestimaram ele E sendo que ali já tinha alguém Já tinha uma pessoa E aí eu te levo Para outro questionamento Nunca subestime ninguém Nessa vida Porque você nunca sabe O que as pessoas vão se tornar Você não tem a menor ideia Então assim Qualquer pessoa Tem a capacidade De fazer qualquer coisa Mas primeiro Ela tem que superar Esse medo E para superar Esse medo Ela tem que se afastar De pessoas medíocres E ela tem que parar De escutar Ignorar Esses comentários medíocres Que vão paralisar você Para o resto Da sua vida Espero que você tenha gostado Desse vídeo Não me esqueci de compartilhar Para passar essa mensagem Para o maior número De pessoas E se você quiser saber Do meu trabalho Aqui na descrição Do vídeo Você tem aí A lista VIP Para você ter acesso A um assunto Mais complexo Sobre empreendedorismo Você tem acesso Ao meu trabalho Como mentor Para empreendedores Você tem acesso A minha escola online Que eu tenho vários cursos Ilimitado de cursos Ilimitado é o acesso ilimitado Você pode mensalmente Estar assistindo Todos os meus cursos Ilimitado É tipo um Netflix Para quem quer crescer na carreira Para quem quer abrir um negócio E o terceiro produto Consultoria empresarial Que eu atendo pessoas No país todo E basta você chegar aqui Que você vai olhar E agora vai aparecer Um bando de bolinhas Aqui no final do vídeo E aí tem o meu curso De empreendedorismo gratuito O meu curso De anarcocapitalismo gratuito E mais uns outros links É isso aí Até mais Valeu